Música Antigamente as redes wireless serviam apenas para ligar computadores à internet. Com o passar do tempo, começou-se a encontrar novas utilidades, como por exemplo, compartilhar equipamentos ligados a um computador, como impressoras e HDs externos. Hoje em dia, vários modelos de roteadores permitem adicionar uma impressora ou HD externo via porta USB, que é então compartilhada com todas as máquinas presentes na rede sem fio. Vamos ver nesse tutorial como instalar uma impressora em uma rede wireless. O processo para compartilhar um HD externo ou um multifuncional é muito parecido. Em primeiro lugar, instale os drivers da sua impressora ou multifuncional e faça um teste para ver se está tudo funcionando normalmente. Se você já tiver feito isso, é só seguir o próximo passo. Clique no botão Iniciar e depois a opção Impressoras e aparelhos de fax. Você verá uma janela com todas as impressoras instaladas. Selecione a impressora ou multifuncional para poder acessar as propriedades da impressora. Clique com o botão direito no ícone da impressora e selecione a opção Compartilhamento. Na caixa de diálogo, marque a opção Compartilhar esta impressora e dê um nome fácil de ser reconhecido, já que ele será visto por todos os usuários da rede. Você verá que o ícone da impressora mudou, mostrando que ela está compartilhada. Todos os computadores que se conectam ao mesmo grupo da rede enxergarão a impressora automaticamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.